Vem turma, eu tenho marcado prova pra hoje. O que? Eu não te escuto! Não estou ouvindo! Gente, meu Deus! A Ibonete esqueceu de regar as plantinhas. Aqui é uma pobrezinha morrendo, tem gente que não se toca, né? Então, pessoal, não esqueçam que amanhã tem prova. É, eu não posso fazer essa. Por quê? Porque eu tenho uma Alzheimer. Alzheimer? Meu Deus, isso é perigoso! Já pensou em encostar num médico? Deixa eu ver aqui... Não... Não... Não! Não, pera! Se não tem no Google, não existe! Pessoal, vamos começar a prova? Eu adoraria fazer a prova, professora. Faz o dever, me chama... SuperMox! E, capitão, bateu! Para o Batmóvel! Agora! Pessoal, prova daqui a duas semanas. Turma, prova na semana que vem. Turma, não esqueçam que amanhã tem prova. Pessoal, separem as classes que hoje tem prova. Prova? Prova? Meu Deus, vocês ouviram isso? Nem deu tempo para estudar, mulher! Não, sério, essa educação brasileira está um lixo mesmo! Enchi o saco! Então, pessoal, na secessão em paralelo, para a gente calcular a resistência equilibrante... Não! Não estou entendendo nada, não! Pode falar! Com licença... Com licença, educação? Não! Pode falar! Cara, está há duas horas aí! Terminou ou não o trabalho? É... Não! Mas eu criei uma lista de desculpas de por que a gente não entregou o trabalho! Que tal essa aqui, olha! Meu pai comeu o meu dever! Passa um lápis, cara! Cadê? Não, tem borracha! Olha, passa uma caneta! Aí, meu! Valeu a borracha, cara! Só a borracha? O quê? E o lápis? Meu caderno? Minha roupa? Não! Já devolvi! Valeu! Eu vim do futuro para impedir uma catástrofe! Não façam a prova! Pessoal, separem as classes que a prova é individual! Mas nós somos uma dupla! Yahoo! E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Matheus! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Não se esqueçam de avaliar deixando o seu gostei, seu comentário! E se você curtiu o mesmo vídeo, compartilhe ele nas redes sociais! Você também pode se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo do Projeto Corneta! E se você clicar na tela agora mesmo, pode assistir ao nosso último vídeo! É isso aí, pessoal! E até mais!